Gente, muito bem-vindos, bem-vindas ao Malu Visita. A nossa receita de hoje é uma receita super simples, porém deliciosa. Pene ao pesto. Gente, antes de eu começar a receita, já deixa aquele like maroto, aquele like gostoso pra incentivar o canal, pra que mais pessoas possam receber o nosso conteúdo. E se você gostar da maneira como a gente faz as nossas receitas, se inscreve no canal. Então vamos lá, gente. Fazer um pesto é muito, muito simples. Você vai precisar de manjericão. Caso você não encontre manjericão, você pode sim fazer um pesto com rúcula. A rúcula é um pouquinho mais ardida, então a pasta vai ficar um pouquinho mais ardida, mas também é muito saborosa se você gosta de rúcula. Você vai precisar de uma castanha. Eu aqui escolhi a castanha do Pará, mas você pode usar castanha do caju, você pode usar nozes, um bom parmesão, super importante. Um parmesão que você rala na hora, que tenha sabor, porque este é um molho do seu macarrão, né? Que é o parmesão com o azeite e as nozes. Então o sabor e a qualidade é super importante. Eu escolhi um azeite galo lá no CompreMix, que é uma reserva especial, que tem um sabor maravilhoso, mas tem vários outros lá pra você escolher de acordo aí com o seu bolso e o seu gosto. Pimenta do reino e sal. Só isso, gente. Agora, vamos lá, vamos bater tudo isso num liquidificador e transformar esses ingredientes num pesto maravilhoso. Ralei o parmesão, dei aqui uma picada grosseira nas castanhas e no alho, porque vai tudo pro liquidificador agora, tá, gente? Então vamos começar aqui colocando, então, o nosso manjericão. Que cheiro bom que tá nessa cozinha. Gente, agora aquele segredinho maroto pra ficar bem verdinho, pra você não amarelar as folhinhas, um pouquinho de gelo, tá? Pra deixar ela bem geladinha. Olha só, gente, ficou bem verdinho. Agora eu vou condicionar o meu pesto num vidro, que eu vou guardar na geladeira. Eu já coloquei a data, que a gente sabe que o pesto dura cerca de dois meses na geladeira, devido ao azeite. Então, super importante você guardar ele assim. E usar de acordo com as suas receitas. Uma pasta super simples é essa, pene ao pesto. Eu escolhi o pene porque o pene cai muito bem com o pesto, mas é claro, você aí em casa escolhe a sua massa favorita. Já coloquei uma panela pra ferver com bastante água. Macarrão a gente sempre cozinha com bastante água. E a hora que tá fervendo, a gente joga o sal, pra ficar como se fosse uma água de mar, uma salmoura. Vem, Luiz, vem mostrar. Uma pasta gostosa é uma pasta al dente, que significa que quando você morde no dente, você sente a massa, ela não pode estar super cozida. O bom é você olhar, então, na embalagem, quantos minutos que leva pra cozinhar. Essa que eu escolhi, tá escrito lá na embalagem, nove minutos. Mas como eu sou exagerada, com oito minutos pra mim, ela já vai tá super pronta, super adente, pronta pra finalizar. Gente, eu sempre coloco um pouco da água do cozimento da pasta na panela onde eu vou finalizar a pasta com o pesto. A água sempre antes do pesto, pra dar aquela dissolvida bem gostosa. Vamos colocando aqui o pesto, a pasta. E aí o pesto, gente, é uma coisa muito à vontade. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri